Agora de volta a Brasília, em duas decisões unânimes, o Tribunal Superior Eleitoral restringiu o poste de armas em locais de votação e manteve a decisão que retirou do ar vídeos da reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores. Os detalhes com Bruno Pinheiro. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, apresentou números do aumento da polarização e citou o episódio ocorrido em 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, a invasão ao Capitólio contra a vitória de Joe Biden. O ministro também mencionou o crescimento do número de armas de fogo em posse de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. E segundo Lewandowski, entre abril e junho de 2022, 101 episódios de violência política foram registrados em mais de 20 estados. A consulta dos deputados da oposição ao TSE pedia a restrição de pessoas armadas nos locais de votação. O relator apresentou uma proposta que veta a presença do eleitor com arma de fogo nas sessões. A exceção será feita às forças de segurança que estiverem atuando ou forem convocadas pela justiça eleitoral. O que se refere, lembro, à presença de pessoas armadas nos locais de votação, convém ressaltar a seguinte disposição do Código Eleitoral. Artigo 141. A força armada conservar-se a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do local de votação ou nele penetrar sem ordem do presidente da mesa. A restrição ao porte de armas no dia das eleições foi aprovada por unanimidade. A medida entrará em vigor 48 horas antes do pleito e valerá pelas 24 horas seguintes. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que regras semelhantes já se aplicam a estádios e aeroportos. O Tribunal Superior Eleitoral não está afastando o porte de arma de ninguém, mas o portar arma, que inclusive ocorre, por exemplo, e eu digo isso com a experiência de quem foi secretário de segurança pública, é por portaria do secretário de segurança pública não se pode portar arma em estádios, em futebol, por exemplo. Aeroporto, aeroporto, ninguém duvida que na hora que entra não pode mesmo, mesmo quem tem porte de arma não pode portá-la nesta condição. Em bancos, ao entrar, é a mesmíssima situação. Na mesma sessão, os ministros do TSE mantiveram também por unanimidade a decisão do ministro Mauro Campbell Marques de retirar das redes sociais e da EBC os vídeos da reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores no dia 18 de julho. Na ocasião, o presidente chegou a questionar a segurança da urna eletrônica. O ministro Mauro Campbell ainda destacou que o discurso de Bolsonaro já foi desmentido por vários órgãos oficiais. A divulgação ou compartilhamento de fatos, repito, sabidamente inverídicos e gravemente descontextualizados. Isto porque grande parte das afirmativas do representado em seu discurso já foram veementemente refutadas por esta Corte Superior. Nota-se que, longe de adotar uma posição colaborativa com o aperfeiçoamento do sistema eleitoral, o representado insiste em divulgar deliberadamente fatos inverídicos ou afirmar que há falhas no sistema de tomada e totalização de votos no Brasil. Amanda Klein, quais as intenções do TSE com essas medidas? De que forma será que isso tudo será fiscalizado? E existe, então, preocupação de violência durante os dias da votação? A intenção parece muito clara e legítima, Adriana, impedir a insegurança, a violência durante a realização das eleições. Então, impedir, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes foi feliz nessa explanação. A ministra Carmen Lúcia também interveio e explicou, quer dizer, não é a proibição do porte de armas durante a eleição, mas a proibição de portar armas a 100 metros da zona eleitoral, impedir que casos como o que aconteceram em Foz do Iguaçu, em que o petista Marcelo Arruda foi assassinado pelo bolsonarista João Garanho. Garanho se repita, a gente vive um clima, não é nem de polarização, polarização era antes. Hoje a gente vive um clima de radicalismo e de conflagração política. Quer dizer, alguém que chegue vestindo uma camisa vermelha ou vestindo uma camisa verde-amarela, se identificando com as cores dos adversários, dos oponentes políticos, podendo eventualmente serem agredidas próximo a uma zona eleitoral, a sua liberdade de voto colocada em xeque, a sua segurança durante o pleito colocada em risco, isso não faz o menor sentido. Então, durante 48 horas antes do pleito e depois do pleito, num raio de 100 metros, suspender essa possibilidade de portar armas para aqueles que já têm o porte de armas, guardadas a ser salvas aí para as forças de segurança que estiverem atuando, ou seja, não estiverem de folga, estiverem atuando no momento da eleição. Para mim, parece uma medida absolutamente legítima, mais do que legítima, parece uma medida sã e que quer respeitar, quer cercar de cuidados a realização de uma eleição livre e segura. Pois é, Roberto Mota, ainda que essa medida tenha esse objetivo bem destacado pela Amanda Klein, prevenir confusões e até tragédias, me parece que a questão que envolve o monitoramento dos eleitores que têm a permissão de utilizar armas, me parece um grande desafio, né? Será que todas as sessões eleitorais teriam um dispositivo para identificar uma pessoa que utiliza o revólver na cintura, enfim, um detector de metais, algo do tipo? Essa matéria é muito curiosa, Daniel. O ministro falou de 101 episódios de violência política. Ora, 110 pessoas são assassinadas todos os dias no Brasil. Nós vimos no comício de Diadema o candidato do PT fazendo o elogio de um político do PT que quase matou um opositor, empurrando contra um para-choque de caminhão. Inclusive, chegou a ser processado por tentativa de homicídio. Isso que nós assistimos é parte da narrativa de tentar demonizar a legítima defesa armada e a posse e o porte de armas do cidadão. Isso é parte da lavagem cerebral a qual o brasileiro é submetido há décadas. O que essa matéria não diz é o seguinte. O aumento do número de cidadãos de bem no Brasil com porte e posse de armas no último ano coincidiu com a queda recorde no número de homicídios. Então, os números provam justamente o contrário disso. Agora, primeiro o TSE proíbe o eleitor de levar celular. Agora, o TSE decide que quem tem porte de arma não vai poder levar a sua. Daqui a pouco, qual vai ser a decisão? O TSE vai proibir o eleitor do Jair Bolsonaro de comparecer às eleições. Essa medida de proibição de armas, como você mesmo apontou, Daniel, é totalmente inócua porque ela não afeta as áreas que estão sob o controle dos bandidos. Aqui no Rio de Janeiro são mais de 1.400 favelas, nas quais, é bom lembrar, ainda vigora a ADPF 635, uma decisão do próprio STF que impede a realização de operações policiais. Então, vai ser curioso saber quem vai impedir o traficante de levar o seu fuzil a menos de 100 metros das eleições. Quanto à retirada dos vídeos da reunião com os embaixadores e essa preocupação obsessiva em policiar o que o presidente diz, o nome disso é muito simples e já é conhecido pela humanidade há muito tempo. Chama-se censura. Chama-se censura.